No Vietnã, mais de 600 mil pessoas foram deslocadas de casa devido à aproximação do supertofão Ayan. A maioria dos deslocados são residentes nas províncias de Danang e Quang Nghai. A tempestade atinge o norte do país no início desta segunda-feira. Fontes oficiais anunciaram que foram mobilizados cerca de 170 mil soldados para ajudar a evacuar milhares de casas e proteger bens. Apesar de terem fracquecido substancialmente após ter atingido as Filipinas, pelo menos seis pessoas já morreram e dezenas ficaram feridas devido aos fortes ventos que atingiram a costa do país à medida que o tufão se aproximava. As escolas e os mercados foram encerrados. O tufão Ayan é a maior e mais forte tempestade registrada em 2013 em todo o mundo. Vamos lá. Obrigado.